Cuida galera, a areia aqui é pesada hein, vai vendo ai Tá carregando na praia hein, eita doido Muita pra cuidar, só areia menina Vai vendo ai a brincadeira O tratou do reboca ali só vai com 2, 230 Andar aqui na areia só vai com 2 O tratou do reboca ali só vai com 2, 230 O tratou do reboca ali no carregamento Eita doido E a cana por aqui nem muito maneira não O caminhão com reboca ai vai dar ainda em torno de um 50 toneladas Líquido né A cana é pesada demais moço Tô tomando mão ai pra sinalizar a carne Encontra o tratou em um apoio no reboca ali pra Depois dá apoio aqui no caminhão pra puxar E até a janela E aí Tchau, tchau. É isso aí, galera. Já se inscreve no canal aí, deixa o like pra fortalecer, compartilha com a galera. Aí o trator tem que puxar até fora do talhão aí, galera. Aqui no final da cana ali, já pega o carreador ali pra ir lá em cima onde tá aquele revoco ali. Ali já é a principal da... Carreador. Carreador principal, né? Aquele lá em cima. O trator vai entrar agora pra dar apoio aqui no caminhão. Olha, o tratorista Fábio, no apoio. No outro trator ali, o tratorista Lelo, no reboque. Ah, nós já não fomos lá, galera. Achando um rio rapaz aí, o trator. Será que o terreno é broto, menino? O trator tem que voltar pra lá pra dar o apoio, viu? Tem ponto de ir não, menino. Vai com dois. Ui, da juninha de xaxé, viu? E agora vai puxar até fora do talhão ali pra finalizar o carregamento, viu? A poeira cobre tudo. A poeira vai cobrindo tudo ali, viu? Chava na bota, juninho. Chava na bota, juninho. Aí sai trabalhar, viu? Aí, galera. Aí, galera, me pode sinalizar. Vai lá. Aí, galera. Aí, galera, me pode sinalizar. o trator já está ali no apoio vai vendo a carradinha vai galera o último moeda da caiga no padrão fazer a amarração subir aqui saindo o talhão está dando apoio e fazer o treinamento lá em cima acelerar o destino energético a Serranópolis está do Goiás a safa por aqui está quase finalizando picar e direcionar para o estado do Pernambuco a safa por lá já está a todo vapor naquela irritadinha a caramba está muito velha acho que está em torno de uma 26, 27 por aí aquela irritada do outro lado para finalizar é isso aí galera se inscreve aí no canal compartilha e aí e aí e aí e aí e aí